Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez, tropa, tamo trazendo aqui, ó, que é o seguinte, 10 problemas que impedem você de evoluir aí no CS2, fechou? Rapaziada, já abra sua mente aí que nós vamos chegar com dois pés na porta. E antes de começar esse vídeo, rapaziada, é só falar pra vocês, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? Posso contar com as dúvidas de vocês? Posso? Beleza, então. Tropa, é o seguinte, vamos começar o vídeo aqui e falar pra vocês o seguinte. Rapaziada, é, muito desses problemas que eu vi no vídeo aqui é porque eu faço uma mentoria. Pra quem não sabe, mentoria é muito diferente de curso ou então de consultoria, fechou? Não tem nada a ver. Eu faço essa mentoria, rapaziada, pra ajudar o pessoal a evoluir e o principal dessa mentoria é abrir a mente da pessoa. Como que funciona a mentoria? Eu não jogo com você, eu também não fico assim, nossa, faz isso, faz aquilo numa partida com você. A mentoria era esse servidor aqui que eu tô usando aqui, por exemplo, foi esse vídeo. Eu vou ensinar você a como que o CS funciona de verdade, eu vou testar pra ver se você consegue fazer os fundamentos tudo certinho. Eu vou ensinar todos os fundamentos do jogo pra você, vou ensinar como que faz cada coisa, quando que você faz cada coisa e eu vou identificar se você consegue fazer corretamente. Com isso, eu vou te ajudar a fazer tudo bonitinho, te ensinar, consertar e etc. Eu vou literalmente reconhecer o problema que você tá tendo no CS e te ajudar também a evoluir. Fora que a mentoria também tem uma playlist cheia de vídeo pra poder ensinar você a ter mais noção do jogo, a fazer bomba, fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Então, rapaziada, quem tiver interessado na mentoria pode correr lá no meu Instagram, o Instagram tá aparecendo atrás de vocês, ou então pode chamar no WhatsApp da mentoria. Só avisar pra vocês que quem tá respondendo o Instagram e o WhatsApp é o meu irmão, não sou eu, fechou? Ele tá me ajudando nessa. Mas fechou, rapaziada, vamos começar agora. É o seguinte, eu identifiquei muito erro de pessoas e esses erros impedem demais o pessoal de evoluir. O primeiro erro, rapaziada, é o seguinte, é o fato da pessoa não saber frear o boneco. Sim, cara, você não saber o frear o boneco vai fazer você perder muita trocação no CS2, fechou? Pra ficar até mais fácil de entender, rapaziada, eu coloquei até um tecladinho pra vocês verem como é que funciona o freio do boneco na prática. É o seguinte, pra você frear o boneco só existe uma maneira no CS, então não caia em ilusão que, nossa, eu posso segurar as duas teclas juntas, eu posso soltar a tecla, eu posso usar o Shift, posso usar o Ctrl. Não, não pode, só existe uma única maneira, cara, a primeira bala, ela é muito importante. Que, ó, você tá no D, você vai soltar o D e dá um clique no A. Você tá no A, você solta o A e dá um clique no D. Essa é a única maneira de frear o boneco. Muita gente fala, ah, eu freio segurando as duas teclas, cara. Não funciona. Aqui, ó, se você frear segurando o A e o D junto, olha, o tiro espalha, entendeu? Na hora que você clica. Se você soltar a tecla, o tiro espalha. Se você fizer corretamente, o tiro não espalha, olha. O tiro não espalha. Viu? Eu coloquei um negócio mostrando onde é que minha bala tá indo. Então, esse é o primeiro motivo de muita gente perder a trocação no CS, entendeu? Então, freia o boneco corretamente. O segundo problema que impede o pessoal de evoluir é o seguinte. Sempre andar movimentando mais de pé à frente. Cara, não movimente o seu boneco, tipo assim, abrindo ângulos, fazendo essas coisas pra frente. Sempre faça de lado. Quando você vai abrir um ângulo, você abre de lado, abriu, depois continua. Abre de lado, depois continua. Vou abrir pro carro, abre de lado e depois continua. Você não pode abrir um ângulo andando assim, olha. Entendeu? Não pode. Quando você anda desse jeito, guys, você não consegue frear o seu boneco a tempo. E você também tá indo em direção à tela do seu inimigo. Daí você morre, entendeu? Vamos mostrar pra vocês como que isso funciona na prática. Pra vocês entenderem melhor ainda. Ó, eu vou tá aqui marcando a posição, entendeu? E eu vou colocar o outro boneco pra ele andar mostrando pra vocês. Rapaziada, ó. Coloquei o chamber. O chamber é um boneco que eu uso. Tô usando o outro computador também. Ó, o chamber, ele vai abrir um ângulo vindo no W. Quando o cara abre no W, rapaziada, você não precisa fazer esforço pra poder mirar nele, entendeu? E você não consegue frear o boneco. E daí, você morre muito fácil. É fácil de te matar, olha. Você não precisa fazer esforço. Então, é fácil matar o cara, entendeu? O terceiro problema que te impede de evoluir também é o fato de você não olhar pro mini-mapa. Só vou dar um comandinho. Bom, pra você aqui, ó. Você tá percebendo que o meu mini-mapa tá com um zoom muito grande. Se você vier aqui no mini-mapa aqui, olha, e escrever CL, vou até colocar o console mais pra cá, porque eu não sei se o teclado não tá aparecendo. Você coloca aqui, olha, CL, underline radar, underline scale, e coloca 0.25, o seu mini-mapa fica igual o meu. Cara, por que que não olhar pro mini-mapa é um problema? Cara, primeiramente, quando você olha pro mini-mapa, quando você não olha pro mini-mapa, você não tem essa informação. Olha no mini-mapa ali, rapaziada, a bolinha vermelha. É que eu tô vendo o meu inimigo. Só aparece no mini-mapa quando você tá vendo. Não aparece no mini-mapa quando você troca time, quando você escuta barulho, quando dropa C4. Não, é só quando tá no seu campo de visão. Se eu virar de costas, para de aparecer. Olha lá, olha. Não tá aparecendo mais no mini-mapa, entendeu? Então, só aparece no mini-mapa assim. Do mesmo jeito na tela do chamber. O chamber tá olhando pra mim, olha. Entendeu? Só aparece... Tá aparecendo pra ele no mini-mapa. Igual, se eu dropar C4 aqui, olha. Olha legal na tela do chamber aí, rapaziada. Dropei a C4. O chamber tá olhando pra C4 e tá olhando pra mim. Entendeu? Então, tá aparecendo porque ele tá olhando. Então, se ele virar de costas, o negócio vai sumindo devagarzinho. E ele não consegue me ver mais, entendeu? Então, o mini-mapa funciona assim, rapaziada. Você deve olhar pro mini-mapa porque o mini-mapa, ele te ajuda a pegar muita informação privilegiada. Vamos supor, você escuta o barulho de tiro, você olha pro mapa, vê alguém, você pode chegar somando, com dois pés na porta. E isso eu vou falar também. Então, o mini-mapa, ele é muito importante pra você conseguir ter uma vantagem grande. Muitas vezes você acha que o problema do jogo é a comunicação. Mas depois eu vou até fazer um vídeo mostrando como que você joga sem comunicação. Apenas olhando pro mapa, entendeu? Então, olhar pro mini-mapa é muito importante, você tem uma informação muito privilegiada do jogo. Você consegue saber tudo, antecipar tudo e prever tudo, fechou? Já, rapaziada, o quarto problema é um problema muito sério que ocorre principalmente em nível mais baixo, que é o pessoal ficar andando com a mira desse jeito assim, olha. Sempre mirando no chão. Se você consegue fazer esforço de mirar no chão, você também consegue acostumar a se esforçar pra poder levantar essa mira e mirar na altura da cabeça. Quando você mira no chão, rapaziada, você não consegue ter aquela velocidade suficiente de jogar a mira pra cabeça do cara rápido e você perde a tocação. Por exemplo, o Chamber, se você olhar na tela dele aí, ele tá mirando na altura da cabeça, entendeu? Ele tá mirando bonitinho na altura da cabeça. E daí, se eu entrar mirando no chão assim, olha, e tudo, eu apareço na tela dele. Quem você acha que tem mais tempo de reação? Eu ou ele? Entendeu? Então, você não pode andar com o seu boneco mirando pra baixo. Sempre levante a altura da sua mira. Então, toda vez que você tiver que andar com o seu boneco, igual, aqui é um chão reto. Você vai colocando na altura da cabeça. Ok? Por exemplo, aí eu vou abrindo, continua um chão reto. Só que, por exemplo, ali no bombe já começa a subir o chão. Então, você tem que ficar subindo e descendo a sua mira toda hora. Subir pra altura da cabeça, vai subindo, aí desce pra cá pra olhar pro CT, aí desce pra altura da cabeça do CT. Sempre prevendo é que tá a altura da cabeça do boneco. Então, você não pode ficar mirando no chão, perdido com a sua mira, mirando no chão. Fechou? E isso impede muito vocês de ganhar tocação também. Um outro problema que é selvagem, que rola muito, que é o seguinte. Principalmente na mentoria, eu vejo isso. Não andar com a sua mira focada. Por exemplo, eu tô aqui com o meu boneco andando. Cara, se eu vou dominar o fundo, você tem que ter consciência que pode ter cara vindo daqui. Se pode ter cara vindo da tal posição, você tem que tá com a sua mira focada. Igual, pode vir cara no fundo, não pode? Você não vai ficar andando assim, rapaziada, com a mira pra cá. Se o cara pode aparecer daqui, você tem que tá focado com a mira na posição. Por quê? Imagina que doido. Se você tá aqui, olha. Ó, o chamber, ele tá com a mira dele focada, marcando a posição. Eu não tô com a mira focada. Eu vou chegar abrindo assim. Aí na hora que eu vou abrir, eu abro desse jeito. Quem você acha que tem o melhor tempo de reação? Entendeu? Quem você acha que mata aqui em primeiro? O chamber me mata. Então, se os caras podem vir de tal posição, você tem que tá com a sua mira focada na posição, olha. Aí na hora que você vai vir lá pro fundo, tá focada. Aí sim eu consigo matar o chamber, entendeu? Então, sempre tá com a sua mira focada. Vou abrir pro CT aqui, olha. Mira focada, olha. Pode vir do CT. Igual, eu tô marcando uma posição, tô marcando varana. Só pode vir cara dali, tá ligado? Eu não vou ficar com a mira assim, olha. Por exemplo, eu não vou ficar com a mira assim. O cara pode vir daqui. Eu não vou ficar com a mira assim. Entendeu? Acontece muito. Então, fica com a sua mira focada sempre. Fica ligado. Se você não manter o foco, você vai perder sua tocação, entendeu? Agora, rapaziada. O sexto problema que o pessoal faz muito, que é o seguinte. Ter medo de trocar tiro. O CS, rapaziada, é um jogo de tiro. Não é um jogo de utilitário. Um jogo de, nossa, tem que ter noção sempre. CS é sempre tático. O principal fundamento do CS é tiro. Óbvio que tem as coisas. Mas é trocação, entendeu? E daí, rapaziada, o medo de trocar tiro impede muita gente de ganhar uma trocação honesta. Porque é o seguinte. Cara, o cara tá aqui parado. Olha na tela do chamber. Tá parado marcando. Na hora que o cara abre, ele faz assim, olha. Fica com medo. Entendeu? Fica com medo. E você perde a trocação por conta disso. Você tem medo. Aí você sai correndo com o boneco. Aí você começa a sambar com o boneco. Você começa a fazer muitas coisas, entendeu? Ao invés de, por exemplo, tô marcando. Aí lá que o chamber aparece, pum, troca o tiro e mato. Uma trocação, ela é ganha por quem acerta primeiro. Não por quem foge primeiro. Se você fugir, você vai morrer sempre, entendeu? A tocação é feita disso. Então, não tenha medo de trocar tiro impede muito. Abre duro e dá duro. Tem que dar firme, rapaziada. Não tenha medo, fechou? Agora, família. O sétimo problema. Esse daí é selvagem na galera. É 99% das pessoas. O sétimo problema. Esse problema. Esse é brabo. Que é o seguinte. O uso excessivo de utilitário. Esse é o problema. Galera, o CS. Explica pra mim. Coloca no comentário aí. CS2 é um jogo de quê? De tiro. FPS. First Person Shot. Shoot. Eu não sei mais como é que fala. É jogo de tiro. Então, você tem que pôr na sua cabeça. A primeira coisa que você aprende a jogar CS não é fazer utilitário. Não é tático. Entendeu? A primeira coisa que você aprende é como que funciona a mecânica pra trocar tiro. Pra ganhar trocações. Entendeu? Vou usar um exemplo de um cara do Valorant. O Sassi. Ele veio do League of Legends. Ele veio de um jogo que não era nada a ver com o Valorant. O Valorant é jogo de tiro. E a primeira coisa que ele fez quando ele começou a jogar o Valorant, ele falou, foi aprender como que funciona a mecânica do jogo, como que ele faz pra trocar tiro. Foi aprender isso. E ele se tornou campeão mundial do jogo. Entendeu? Muita gente não consegue evoluir porque os amigos mesmos já falam. Olha. Ó. A primeira coisa que você vai fazer é aprender essas boas aqui. Aprender essas smokes. Não, cara. Você vai aprender a trocar tiro. Entendeu? Por isso que eu falo pra você entrar na mentoria. Pra eu te ensinar a trocar tiro da forma correta. Entendeu? Todas as vantagens e desvantagens. Você vai aprender a trocar tiro. O jogo é de tiro, rapaziada. Então, você tem que fazer aquela trocação honesta. Você vê o cara. Foca em trocar tiro. E como é que funciona a mecânica, cara? Você tem que aprender a frear o boneco. Você tem que aprender a sempre chegar cravado nas posições. Cravado é sempre chegar mirado. Entendeu? Sempre chegar mais mirado certinho. Aprender a levantar a sua mira. Tudo isso influencia pra você ganhar uma trocação. Aprender a dar um spray correto. Pra você dar um spray correto. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando isso, fechou? Aprender a fazer tudo certinho. Esquece o smoke. Esquece as coisas. Não é pra literalmente você... Nossa, não pode fazer smoke. Não leve no literal. Aprenda a trocar tiro primeiro. Depois vocês aprendem a fazer smoke. Porque não adianta nada você fazer um milhão de smoke. Chega um cara como eu, que não sabe fazer smoke nenhuma. Abre e dá uma na sua cara. Acontece toda hora. Eu acho gostoso. O cara ele vai, ele vê um cara. Ele tá aqui, olha. Tá de boa. Aí ele pega, aí ele abre toda assim, olha. Aí na hora que ele vai terminar de fazer a molotov dele, pum, abre e dá uma na cara dele. Aí no final eu carrego as partidas. Porque eu troco tiro. Eu não foco em fazer bomba. Óbvio que eu faço bomba, às vezes. Mas não é toda hora igual a maioria das pessoas. Então, entenda. O jogo é de quê? Responde nos comentários aí. E complementando essa questão de fazer utilitário, rapaziada. Você também não pode fazer utilitário só saber fazer. Igual muita gente entra no YouTube e aprende pixel de granada. Aprende pixel de molotov. Aprende tudo. Só que você tá aprendendo o motivo de fazer isso? Eu percebo que muita gente tem a noção muito boa de... Mano, sabe todas as one way. Sabe fazer caixa gorda. Sabe fazer smoke da base. Sabe fazer smoke de tudo. Só que o mais importante. Por que você tá fazendo isso? Você sabe? Não, velho. Eu vou fazer isso por qual motivo? Então, aprenda isso. Por exemplo, se eu vou smocar caixa gorda, a intenção é fazer com que o CT não tenha informação. Fazer com que a gente consiga passar pra varanda e tudo. Entendeu? Não é só smokei caixa gorda e ninguém nem passou nem nada. Entendeu? Aí você tem que saber a intenção da sua smoke. Não só fazer. Por exemplo, tem muito cara. O FNX é um exemplo. Ele não sabe pixel de smoke. Mas, assim, quando precisa de alguma coisa, ele faz de mão. Olha, fazer de mão é que você não fica alinhando. Só chega e faz. Mas, ele sabe o motivo daquela smoke. Então, saiba o motivo da sua smoke. Cara, eu vou bangar fundo pra quê? Pra dominar o fundo. Entendeu? Oitão pra chamar a atenção, por exemplo. Entendeu? E isso complementa muita coisa. Vamos fazer um negócio completo aqui. Que é o seguinte. Quando você vai fazer uma flash, por exemplo, você tem que ficar muito esperto. Vamos colocar o chamber de TR agora. Olha, rapaziada. Colocamos o chamber daqui, ó. Vamos supor que o chamber tá ali, ó. Colocando um tiraço honestíssimo, tá ligado? E daí, chega você. Vira, vira assim, ó. Você tá percebendo. Ou não, né? Ou talvez não. Mas, as pessoas cometem muito esse problema. Que é o seguinte. Tá percebendo que o chamber tá ali, por exemplo. Olha, olha. O chamber, ele tá olhando pro bomb. O cara chega aqui e faz assim, olha. E o chamber tá trocando o tiro, ó. Aí, tá com um tijolaço na cara dele, entendeu? Isso machuca, véi. Isso dói. É muito, muito ruim. Então, se você percebe que o chamber tá ali, ó. Trocando o tirão. Você pega a sua flash e faz por trás dele. Porque aí a flash não cega ele, viu? A flash não vai cegar o chamber. Entendeu? Então, toda vez que você fizer uma flash, olha pra onde tá o negócio. Olha pra onde o seu amigo está olhando. Olha, eu percebi que o chamber tá olhando pra lá. Então, eu vou fazer a flash pra cá. Atrás dele. Eu percebi que o meu time tá rushando pro bomb. Então, eles estão olhando pro CT em direção ao bomb. Então, eu vou fazer a flash sempre atrás no rush, entendeu? Pois assim, eu não cegarei meu time. E isso regaça muito. E muita pessoa acha que, por exemplo, mas eu comuniquei. Cara, olha, você tá no meio de uma tocação sincera, cabulosa. Você chega. O cara chega. Banguei. O cara, você não vai ter reação. Porque você tá focado em trocar com o inimigo. Você tá trocando o time. Aí, no final, você cega o seu amigo. Não cega o inimigo. Seu amigo morre. E você ainda acha ruim dele chamar atenção. Isso não pode, pô. Não pode, entendeu? Então, presta atenção aonde você tá bangando. Por isso que eu falo. Não aprenda. Pixel. Aprenda o motivo. Aprenda quando fazer as coisas. Não, mas tem que fazer esse negócio. Cara, olha, tem que fazer uma smokezinha passagem. Entendeu? Muita gente tem noção de tabelar smoke aqui. Mas ninguém consegue, por exemplo, fazer smokezinha. Tá ligado? De boca. Isso o pessoal não consegue fazer. Não tem essa matemática toda. Então, aprendam isso, rapaziada. Foquem nisso, entendeu? E foquem em trocar. E agora, rapaziada, rola uma coisa que é o seguinte. Isso daqui é um... Que é o seguinte, rapaziada. Ficar muito escondido. Ficar escondido demais. Guys, acontece muito uma coisa. A pessoa... Vamos supor, tá rolando tocação. Tá rolando muita coisa. E a pessoa, ela só fica escondida. É um combo completo. O cara que não sabe jogar ainda o jogo. É um combo completo. Então, vamos ficar mais esperto. Que é o seguinte. Vamos supor, o cara... Ao invés de, por exemplo, dominar fundo. Ao invés de... Pô, pegar uma informação no mapa. Tá ligado? Você vai fazer aquele avanço na varanda. Tirar a informação. Cara, não existe esse negócio de pensar assim. Nossa, como eu tô de CT, eu tenho que ficar recuado. Eu tenho que esperar os caras. Isso não existe, tá? Isso é uma farsa que colocaram na cabeça de vocês. Vamos abrir sua mente? Você tem que... O jogo, ele é feito de informação. Entendeu? É contra-terrorista. Não é defensores. Você não tem que defender. Entendeu? Você tem que pegar a informação durante o jogo. Óbvio que não é literal, rapaziada. Não leve pro literal, entendeu? Igual, você tem que jogar... Por exemplo, ó. Nossa, mano. A gente tá sem informação nenhuma na varanda. Então, vamos lá dar uma avançadinha. Fazer uma flash. Pegar uma informação. Não é ficar o jogo todo aqui, olha. Muita gente fica aqui, ó. Por exemplo, sempre escondido. Não fica escondido, entendeu? Isso é um problema grave. Porque aí o inimigo vai dominando região. Dominando região. Dominando região. Do nada. Quando você vai abrir pra poder ver um cara. Corre surpreendido. Ou então, tipo assim. A pessoa fica aqui, olha. Tá ligado? E é um combo completo. Lembra que eu falei? Que é o seguinte. Se o cara pode vir daqui. Tá ligado? Daqui, ó. Da esquerda. O cara fica com a mira assim, olha. Desse jeito. É um combo completo. Escondido. Entendeu? Isso é um problema grave. Joguem pegando informação. Joguem avançando. Tirando mais informação. Pegando flash kill. Buscando jogo. Sempre busca jogo. Nunca fica recuado demais. Óbvio que ficar avançando demais também não dá certo. Então, cria um meio termo. Varia no jogo. Uma hora você avança a varanda. Outra hora você avança fundo. Outra hora você avança meio. Varia. Nunca fica parado. Só parado. Só recuado. Eu já vi muita gente que já começa o round assim, olha. A pessoa começa o round já aqui, olha. Só fica aqui, entendeu? Parado. Fica aqui, olha. Desse jeito. Não faça isso. Entendeu? Não fica esperando demais. Pega a visão, hein, rapaziada? Agora, tropa. Uma coisa que me mata de raiva, hein? Esse daqui eu fico boladaço de catupiry, filho. Meu filho, se a vizinha falar comigo, eu fico doidão com ela. Esse daqui deixa bolado de catupireba. Que é o seguinte. A pessoa não abrir pra chegar somando. O que é chegar somando, rapaziada? Se você percebe que o seu amigo tá tocando tiro, você abre junto com ele. Sempre. Óbvio que não é literal. Calma, né? Sempre também não. Mas pra você, você percebe as coisas. Olha, botei o chamber ali no bombe, não botei? Olha o chamber ali no bombe, que legal. Ele tá aqui no bombe. Olha o chamber lá, olha. No pagode. E daí, rapaziada? Acontece muito isso aqui, olha. Vamos supor. O chamber, ele tá tocando tiro. Aí, mostra no minimapa. Não tem como mostrar agora, porque não tem como colocar mais um PC. Eu também não sou rico. Mas vocês podem me fazer ficar, hein? Manda pix. Tô zoando. Brincadeira. Se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer com dois pés na porta, hein, tropa. É o seguinte. O chamber tá ali exposto. E daí ele troca tiro. Tocou tiro com o cara. O cara apareceu. E daí você tá percebendo a tocação. Você olhou pro minimapa. Viu que só tem uma bolinha só. Você percebeu o inimigo. Aí, você percebe que ele tá tocando tiro? Ao invés de você chegar aqui, abrir e matar, você continua recuado. Porque o pessoal tem muita mentalidade que é o seguinte. Não abre não, não abre não. Não, filho. Abre sim. Abre junto. Porque no final, vocês dois matam ele. Ninguém sai morto e a vantagem é de vocês. E isso ocorre muito no nível profissional. Vocês já analisaram? Eu sei que não. Porque se tivesse analisado, estaria fazendo, hein? Eu sei. Vai mentir pra mim não, hein? Eu aprendi muito bem a analisar, rapaziada. Analisar bem o que ela precisa e não do que ela quer. Porque 99% quer uma coisa, mas precisa de outra. É assim que funciona. E se é profissional, é chato. É chato você ficar estudando as coisas. Então, abre pra chegar somando. Aquela desculpa de que, assim, não, mano, não abre, não, não abre, não. Cara, não. Você que tá errado. É dois contra um. Se os dois abrem, o cara mata no máximo um e morre. Entendeu? Só que não é os dois abrir um do lado, um atrás do outro. Você percebeu, você pega e abre atrás dele. Não, é um do lado do outro. Igual, se eu tinha metado em cima, eu pego e abro aqui embaixo. Abrindo em posições completamente diferentes. O cara não vai ter tempo de reagir um pra outro. Entendeu? Então, percam o medo. Isso inclui muito no medo. Isso inclui muito no não olhar mapa. Você viu que é um combo completo de coisas? São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, dominem todos os negócios que eu passei pra vocês, rapaziada. Que vocês vão decolar no jogo. E cola na mentoria também, cara, que nós vamos te ajudar mais ainda. Passar fundamento e tudo. Ensinar o quando de cada coisa, cê achou? Então, aprenda a chegar somando. Isso é muito importante, rapaziada. E agora, o décimo problema, que é o maior problema. Excesso de desculpas. Eu sei que o CS tem certos problemas. Muita gente fala, por exemplo, Cara, Taru, eu não evoluo porque eu pego muito troll. Eu não evoluo porque eu pego muito hack. Eu não evoluo porque, pô, cara quita. Eu não evoluo por causa de argentino. Eu não evoluo por causa de smurf. Eu sei que tem tudo isso, rapaziada. Mas isso não é o motivo de uma pessoa não evoluir. Por quê? Quando eu não sabia jogar o jogo, eu também peguei smurf. Eu também peguei hack. Peguei muito. Eu também peguei troll. Pego até hoje. Só que a diferença é que eu fiz a diferença. Entendeu? Eu não arrumei desculpa. Eu usei isso a meu favor. Cara, o cara é smurf. O que eu vou fazer? Eu vou me tornar melhor, mano. E vou amassar ele. Hoje, se o cara é smurf, eu espanco ele. Ele não clica contra eu. Porque eu sou muito melhor que ele. Eu sei disso. Se o cara tá de hack, igual, se ele for de jambot, essas coisas hack que me joga sozinho pra ele, beleza. Se ele tiver dual, ainda assim eu consigo ganhar dele. Porque o cara, quem usa hack, não é inteligente. Não é inteligente, entendeu? Quem usa hack, tem um probleminha aqui, ó. Falta de inteligência. Então é fácil de matar hack. E outra coisa, é fácil de identificar hack também. É muito fácil. Ah, contra troll. Cara, eu compenso. Eu amasso os caras. Igual, por que eu amasso os caras? Não é porque eu sou habilidoso. É porque eu domino o básico bem dominado. Eu não invento. Esse negócio de inventar moda é de quem não sabe jogar, pô. É igual no futebol. Já perceberam que o pessoal, a pessoa que não sabe jogar, ela fica tentando imitar o Neymar. Pô, mano, você não sabe nem correr com a bola. O seu domínio de bola é horroroso. E você quer imitar o Neymar? Vai perfeiçoar o básico primeiro. Depois você imita o Neymar. O Neymar domina um básico bem dominado. O Messi domina um básico muito bem dominado. O Cristiano Ronaldo domina o básico bem dominado. Por isso que os caras são bons, pô. Aprenda o básico. Não arrume desculpa. Eu sei que tem problemas. Eu sei. Eu passo na pele também. Rola? Mas não é toda hora, cara. Então, não arrume desculpa. Seja diferença. Você quer ser bom, mano? Seja diferente. Pense melhor. Muda sua mente primeiro pra depois mudar o jogo. Enxergue como é que o jogo funciona de verdade. Por que será que... Vamos supor. Muita gente que vira profissional é amigo de profissional. Porque os caras abrem a mente, os caras estão com a mente aberta. Os caras pegam os corretos, tá ligado? Ser profissional no jogo não é difícil. Não é difícil. Não é um PC que vai se tornar profissional. Não é um monitor que vai se tornar profissional. Não é amigos que vão se tornar profissional. O que vai se tornar profissional é você ter uma mente de profissional, cara. É você saber que, mano, eu sei que treinar é chato pra c... Treinar é muito chato. Treinar correto. É igual o Fer fala. Não adianta treinar 12 horas por dia. Se você tá treinando errado. Eu não treino. E eu consigo jogar com outros caras. Entendeu? Porque eu sei fazer o correto. Tem que treinar certo. Tem que saber o que é certo. O que gera resultado corretamente. Não o que você acha que é certo. Vou aprender o One Way. Nossa, eu vou ficar jogando 10 horas de DM todo dia. Vou ficar no Imbot. Não adianta. Você tá fazendo errado. Entendeu? Quando você aprende o certo, aí você decola. E eu ensino na mentoria isso. A fazer o certo. Tanto que o pessoal tá adorando. E o feedback tá sensacional. Mas é isso. Entendeu? Eu sei que tem problema. Eu sei, guys. É difícil. Eu sei. Tem muito troll. Tem muito hack. Tem muito tudo. Mas, cara. Seja diferença. Você quer evoluir. Tem que começar por você. Se você tá no ouro. Não é culpa do seu time. Porque é fácil jogar contra o ouro. Eu não tô aqui te xingando, guys. Só tô abrindo a mente de vocês. Então tenha uma mente mais aberta. Absorva o que eu tô falando. Vocês vão muito longe. Eu garanto. Entendeu? Tenha a mente aberta. Não assista esse vídeo com raiva. Assista quando você estiver feliz. Eu tô pronto pra absorver conhecimento. Aí você pega e assiste o vídeo. Porque se você estiver com raiva. Você vai ficar com raiva de mim. E ainda vai me xingar. E não vai absorver nada. E vai continuar no ouro. Vai continuar no AK1. Entendeu? Então mude sua mente primeiro. Que aí você vai longe. Fechou? Então, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí. Com dois pés na porta. Fechou? E, rapaziada. Quem estiver interessado na mentoria. Corre lá. E, rapaziada. Pra quem não sabe. Eu tenho um canal de vlogs. Tô criando o Vlog Selvagem. Brabo. Corre lá no canal de vlogs. Isso aí ajuda a bater mil inscritos também. Posso contar com a ajuda de vocês? Então o link tá na descrição, rapaziada. Tamo junto de mais. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho